Como falava Araújo, eu sou Gustavo Bravetti. Para quem não me conhece, eu sou produtor e faço Live Performance. Já vai fazer, o ano que vem, vai fazer uns 30 anos. Eu comecei quando eu tinha 15 anos já fazer essas coisas, então eu tenho muito tempo trabalhando nisso aqui. E estou trabalhando com Arturia já faz um, dois anos. Para Arturia eu faço desenho de sons para os instrumentos deles, por isso que a gente vai ver o Pigments, que é o último sintetizador da Arturia. Eu acho que eu estou faz 30 anos trabalhando nisso e eu acho que um dos melhores sintetizadores que eu já vi, ele inspira muito e é muito versátil. Lógico, tem sintetizadores mais específicos, tipo se você quer uma emulação, tipo um mug ou modular, não é isso aqui, mas tipo um sintetizador assim multifunção, isso aqui eu acho melhores e hoje eu vou explicar para vocês porque que eu acho. Vou contar para vocês como eu comecei a trabalhar na Arturia, porque é meio engraçado. Eu comprei o Bitstep Pro, vocês conhecem o Bitstep Pro, é um sequenciador né, que tem umas funções bem legais, dá para controlar hardware e tal. Daí eu sempre uso os aparelhos de um jeito meio esquisito e aí eu comecei a achar uns bugs nele. Aí Arturia ela tem um muito bom feedback com os usuários, então aí eu mandei os bugs, só que eu fui tão preciso com o report assim, tipo que até eu di uma, eu acho que deve ser uma variável que você está carregando ela antes, entendeu, tipo assim. Aí os caras mandaram um convite para eu formar parte do equipe de beta test, ou privado né, porque eles têm um beta test público. Então aí eu comecei a testar hardware, software, daí eles acharam que o meu trabalho era bom e eu comecei a testar hardware também e eu, um dia eu mandei uns exemplos de uns sons para para demonstrar os bugs que tinha um sintetizador antes dele sair. Aí eles acharam bem legais, falaram se eu não queria formar parte do equipe de de desenho de sons e assim foi que eu comecei a trabalhar com Arturia. Então é engraçado né, porque tipo fui a reportar os bugs e acabei trabalhando lá. Eu super feliz, eu contava hoje que o meu sonho quando eu era bem novo era ser beta test, beta test de videogame, beta test de hardware de música e desenhador de sons. Já fiz dois, faltou videogame. Então em nome da Arturia, muito obrigado. Obrigado para IMEC, para o Centro Europeu, mas mais obrigado para vocês por me honrar com a vossa presença. Então, antes de começar, vou mostrar para vocês escutar uma coisa. É uma música de um minuto. Não importa o estilo, o que importa é que prestem atenção na variedade dos timbres, né? As modulações, as dinâmicas do som. É um minutinho só e aí vocês me falam a ver o que vocês acham. E aí 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 Então, gostaram dos sons mais ou menos? Isso aqui que vocês escutaram é só feito com pigments. Não tem mais nada, tudo. Percussão, efeitos. E não tem master também. O único que tem, tipo, na parte de master, tem o limitador do Ableton e ele tem um pré da Arturia, que são os preamplificadores, que ele é bom para deixar o som ele mais hot, né? E um compressor, só isso. Então, é... Nesse demo dá para ver que é um sintetizador muito versátil, que dá para fazer uma música inteira. Lógico, vocês não tem porque fazer uma música inteira, mas, imaginem, se dá para fazer uma música inteira, para fazer elementos individuais, assim, é tipo, é muito, 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 muito Bom, é... Deu para entender mais uma ideia? Se eu falo alguma coisa que vocês não entendem, me perguntam, não fiquem tímidos. Alguma dúvida disso aqui? Não? Gustavo, e esse pigment só pode ser usado no Ableton e outros... Não, tudo. Ele pode ser usado stand-alone. Ele funciona no Mac, no PC, ele pode ser usado em qualquer dó, verdade? Mesmo sem nenhum dó, ele dá para ser usado. Então, tá. Esqueci de botar isso aí. Isso aí vai no final da música, para criar impacto, mas eu esqueci. Então, antes de começar a falar do Pigments, que por certo, ontem saiu a versão 2.0, com um monte de melhoras, a gente vai ver algumas delas hoje também. Eu quero contar para vocês outra coisa. Quem conhece isso aqui? Só os velhos, né? Você talvez conheça. Mas você sabe o que é? Sabe? É o Reason ou o Bust? Não. Alguém sabe? Tem produtores aqui? Sim, são todos produtores, imagina, né? Então, isso aqui é o primeiro software da Arturia. Arturia Storm. Do primeiro. Esse aqui, ele saiu mais ou menos no mesmo tempo que o Reason. O Reason conhece, né? O Reason, sim. Que aí você vai adicionando módulos, plug-a-cabos e tal. Então, esse aqui era muito parecido com o Reason. A diferença, a maior diferença entre o Reason é que o Reason se deu bem e esse aqui não se deu bem. Tinha muitos, não defeitos, mas comparado com o Reason, o Reason era muito melhor. E o Reason, não sei se vocês sabem, foi o segundo projeto que fez... Os caras que fizeram aquele Rebirth, lembra aquela emulação da TB303? Que tinha a TB303, uma TR909 e uma TR808. Vocês lembram? Conhecem o Rebirth? Você conhece Araújo Rebirth? Você também conhece o Rebirth, né? Então, eles já tinham toda essa experiência. Então, quando eles fizeram o Reason, eles aplicaram toda essa experiência. Esses caras aqui, que eram dois amigos da cidade de Grenoble, da França, que eram Gilles Pomerui e Frederic Brand. Eram dois amigos que se juntaram com a ideia de que a tecnologia podia lograr o que estamos vivendo hoje, né? Que com uma boa tecnologia, um bom computador, você podia ter um estúdio completo na sua casa. Verdade? Então, apesar desse problema que deu aqui, eles continuam trabalhando e uns anos depois, eles criam isso aqui. Três anos depois, eles lançam o Modular V, né? Que aqui eles já melhoraram muito toda a capacidade de síntese dele. Tanto assim que esse trabalho eles fizeram com o Bob Moog. Conhecem dos sintetizadores Moog? Que a maioria das pessoas fala de Moogie. Mas na verdade, Moogie tá errado, é Moog. Não, não é Moog. Então, mesmo os americanos, eles falam Moog, mas não, tá errado. É Moog porque é o sobrenome do cara, né? Então, a partir desse trabalho, eles começaram a fazer sucesso e começaram a lançar muitos sintetizadores, criando a V-Colation, que hoje tem 24 sintetizadores clássicos, eles conseguiram recriar. Eles criaram uma tecnologia que é o nome True Analog Emulation, né? Porque uma coisa que tem os sintetizadores analógicos é que eles não são perfeitos. Eles têm non-linearidades, têm distorções. Que isso acaba dando uma vida no som, faz o som ficar mais rico, mais gordo. Então, utilizando essa tecnologia, eles desenvolvem a maioria desses sintetizadores, eles criaram um piano também, de piano, que é muito legal, que ele não usa samples. Ele faz as calculagens de todas as frequências que seriam criadas quando você apertar uma tecla, né? E isso é muito interessante. Ele toma em conta a interação entre as cordas, é muito avançado. Então, com toda essa experiência que eles fizeram em 20 anos, 20 anos depois desse 9, na verdade, eles lançam o Pigments, a versão 1.0 desse sintetizador. E aqui mesmo, eles têm todas as tecnologias que eles foram desenvolvendo, eles botaram aqui. Inclusive, ele tem filtros do Matrix 12, que é um sintetizador que dá para fazer umas cordas muito boas, umas ressonâncias bem lindas. Botaram o filtro do SEM, tem toda a tecnologia que eles desenvolveram para os osciladores analógicos, este aqui também, eles adicionaram tabua de ondas. E na versão 2.0, eles adicionam mais um motor que o motor de sample, que tem síntese granular, adicionando uma paleta muito maior ainda, né? De sons, tipo, para fazer sons glitch digital, isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, antes de começar, vamos fazer... Acá, todo mundo está bem familiarizado com sínteses? Mais ou menos? Sim? Tá. Podem falar, ele também. Vamos fazer um repasso bem rápido dos componentes básicos de um algoritmo de síntese e depois vamos ver como eles, onde eles estão no Pigments, para começarmos a sentar no sintetizador. O componente mais básico de um sintetizador é aquele que produz o som, que é o VCO, o Voltage Control Oscillator. Oscilador controlado por voltagem, que é o oscilador uma coisa que vibra em uma velocidade, essa velocidade determina a nota, verdade? E a forma com que ele vibra vai determinar o timbre. Nesse exemplo aqui temos uma onda dentro de serra, uma quadrada, uma triangular. Eles dão distintas timbres. E ele é um oscilador controlado por voltagem. Vocês sabem o que controla a voltagem no oscilador? Tem que saber. Não, não. Controla a frequência. A voltagem no oscilador controla o pitch do oscilador. E quando a gente tem um sintetizador, você apreta uma tecla, um sintetizador analógico, cada tecla tem uma voltagem diferente. E cada voltagem produz uma nota diferente. Está calibrado, né? De fábrica, né? Aqui nesse exemplo temos dois osciladores e um teclado. Aí CV é control voltage, verdade? Quando vocês vejam CV. Isso aqui no pigment não está assim, mas esse é o jeito que está feito nos sintetizadores clássicos. Se você tem mais de um oscilador, você precisa mixar eles. Então tem um módulo de mixer. Ele também está no pigment. Eu estou indo rapidinho. Se vocês precisam, porque tem muita informação e temos só duas horas. Não quero perder muito tempo aqui. Se alguém tem alguma dúvida, faz para ar, faz perguntas. Depois do mixer vem o filtro. VCF é voltage control filter. Também é o filtro controlado por voltagem. O voltagem também controla a frequência. Os filtros, geralmente eles são usados em síntese sustrativa para tirar harmônicos e chegar no som que nós queremos. Eles são muito importantes. Até são mais importantes que os próprios osciladores. E vocês vão ver que também só com o filtro dá para fazer som, sem oscilador. É bem doido, mas se o filtro tem certas características, dá para fazer isso também. Depois do filtro vem o VCA, que é o voltage control amplifier, onde você modula a amplitude. Para fazer o perfil do volume do som. Se você tem um string, vai ser um perfil. Se você tem um piano, é outro. Uma campainha, é outro. Tá bom? Campainha não. Sino. Então, tudo isso é modulado. As modulações são essenciais. Vocês conhecem modulações no Ableton, quando vocês fazem uma envelope? Vocês estão modulando parâmetros. Nos sintetizadores, temos outros muitos tipos de moduladores. E os mais clássicos são os envelope generators, geradores de envelopes. No Ableton, você pinta os nodos, faz as linhas. Nos sintetizadores clássicos, você não tinha para fazer isso. Imagina, era tudo botão. Então, você tem umas envelopes de síntese, que a gente vai fazer uma introdução rapidinha para quem não conhece. Os geradores de envelope, eles são controlados também. Se você for aqui, gauge do teclado. Quando você aperta uma tecla, manda um voltagem para controlar o pitch do oscilador e um gauge, um pulso para disparar os envelopes. No Ableton, as envelopes, elas disparam com o clipe ou acordo com a linha do tempo do arrange. Viu que tem envelope no clipe e no arrange. Aqui, essas envelopes de síntese, elas disparam quando você aperta uma tecla. Mas você pode escolher um monte de lugares mais para disparar, a gente vai ver. Então, tem um LFO nesse exemplo aqui também. Um LFO, um oscilador de baixa frequência, originalmente criado para simular o vibrato. Quando você toca um instrumento, isso fazia com um oscilador de baixa frequência que você pode botar no pitch ou no volume. Ele também tem uma frequência. E tudo isso está aqui no pigment. Esse é o pigment, é o 1.0. Como eu contava para vocês, ontem saiu o 2.0. Eu acho que ele é mais bonitinho. Vou ver se lhe aparece aqui. Vamos comparar. Está bem mais bonitinho, né? Olha, esse é o 1.0. Esse é o 2. Ele não só está mais bonitinho, senão que tem várias funções muito legais. Então, vamos ver onde que estão esses componentes que a gente viu, onde eles estão no pigment. A área dos osciladores é essa área aqui. Você tem dois motores. Esse aqui é um motor que você acede com essa aba aqui e esse é o outro. E dentro de cada motor, você tem três modelos de motor. Tem o motor de weight table que está aí, tem o motor analógico, que ele tem três osciladores. E depois tem o motor sample, que ele é novo na versão 2.0. Depois temos a área dos filtros. Pigments tem dois filtros, o qual é muito bom. Hoje vamos ver porquê. Não que os sintetizadores que têm um filtro não são bons, mas ter dois filtros é muito útil. Nos filtros acontece a mesma coisa. Dentro de cada filtro, temos muitos modelos. Temos nove modelos de filtros para escolher em cada um deles. Cada um com suas características. Alguns são digitais, outros são modelados analógicos. Os que são modelados analógicos, eles podem distorcer. E a distorção é muito boa quando ela está bem feita. A distorção overdrive analógica é muito boa porque ele dá adição harmônica, dá peso nos sons. Depois temos a área do mixer e do roteio dos filtros, porque os filtros podem estar em série ou em paralelo. Isso, de acordo com as necessidades, a gente pode mudar. E não tem porquê escolher um ou outro. Tem todo o rango entre série e paralelo, como se fosse fazendo assim com os filtros. Isso também é super útil. Essa parte aqui é uma das minhas áreas favoritas, que é a área dos moduladores. Além de que tem um monte de moduladores, cada um desses aqui é uma fonte de modulação. Você pode ver, vamos ver no live. Você pode ver ele se mexendo, né? Então, eu estava falando que dá para você ver o movimento que estão fazendo os moduladores. Em que altura você está. Se você toca uma nota, dá para monitorear a velocidade da nota, o mod wheel. E isso aqui é muito importante. Porque mesmo para... Se você faz desenho de som, é super útil. Você poder ter uma visão geral de tudo o que os moduladores estão fazendo. E se você não sabe de síntese, é mais útil ainda. Porque se você escuta que uma coisa está se mexendo nesse som que você está escutando. E você olha e tem um modulador fazendo um movimento similar ao que você está escutando. Aí você já pode saber de onde que vem esse movimento. Lembre-se que as modulações são muito importantes. Elas são o que dão a personalidade, a dinâmica do som. Muitas vezes você tem um som que você acha que falta alguma coisa. É só botar um LF, por exemplo. Eu faz pouco tempo eu tinha um baixo que estava faltando uma coisa. Eu achava que estava faltando uma coisa. Pegue um LF, ou seja, de baixa frequência. Botei no filtro do baixo. Mas não botei ele o tempo todo. Eu botei ele para entrar devagarzinho. Então, quando você apertava uma nota, ele fazia... No final. Só isso já mudou tudo, entendeu? Porque quebrou com essa repetição. Que a gente, quando faz música, às vezes começa a sentir que as coisas ficam repetidas. É como repetindo. E a ideia das modulações é quebrar com isso. E fazer as músicas mais interessantes, mais dinâmicas. E dar muita personalidade no som. Eu sempre falo que é muito melhor ter dois ou três sons muito bons. Que ter um monte de sons não fazendo nada. Entendeu? Só piscando de quando em quando. Então, é bom trabalhar isso. E a modulação é a chave dos sons interessantes. Dos sons com muita personalidade. E poder ver todos os moduladores aqui é muito interessante também. Por isso, é uma das áreas que eu mais gosto do Pigments. Como eles fizeram esse feedback visual. Além que, se você olha também... Vamos, antes de mudar aqui. Está vendo essa linha azul? Dá para ver tudo o que é modulado. Aqui tem uma modulação também. Verdade? Se você olha aqui, tem uma função. Ela sobe e desce. Dá para ver o que é isso aqui. Está vendo? Função. Os filtros também. Quando eles são modulados. Eles se mexem. Então, é tudo vivo. O Pigments dá para ver tudo o que está acontecendo. Eu acho que isso é muito legal. Tem outras marcas que eu não vou nombrar. Que lançaram uns sintetizadores faz pouco tempo. Que, na verdade, eu esperava que fosse muito melhor. E tudo está estático. Depois de usar o Pigments, eu tentei fuzar um pouco. Falei, não gostei. Não gostei porque... Eu acho que um sintetizador bom, ele tem que inspirar você. Tem que fazer as coisas fáceis. E um sintetizador bom não é um sintetizador que tem um som bom. Ele é bom que tenha um som bom. Mas ele pode ter o melhor som nas especificações. Mas se ele não inspira a trabalhar você. Se ele não dá essa vontade de você acordar e apegar e fazer música. Não é um sintetizador bom. Por mais que tenha os melhores filtros, é uma combinação. Eu acho que o Pigments tem um balanço muito bom entre tudo isso. Então, continuando com as áreas. É uma área multipropósito. Aqui a gente vai editar parâmetros da maneira que você toca. A polifoninha e tal. Vai editar as envelopes. O LFO, as funções. Os randoms, que são muito legais. Que isso dá para fazer muita coisa louca. E o Combinate, que é a última aba, é um laboratório no qual você combina moduladores. Aí dá para multiplicar, dividir, sumar, reescalar. É muito interessante. E por último temos os quatro macros. Que isso é super legal. Para quem gosta de usar presets. Nesses quatro macros tem os parâmetros mais interessantes. O som designer achou mais interessantes. Eles colocam aí para você. Não tem que fazer nenhuma programação. Você colocou o som, já começa a mexer. Se você tem um controlador da Arturia, tipo o Minilab. Que é um controlador super econômico, assim, muito em conta. Ele já vem mapeado. Então, só colocar o pigment, começar a mexer. Já vai ter uma interação muito interessante com o som. Então, a gente... Isso que estávamos falando agora é a importância das modulações. E vamos começar a falar agora das funções e as envelopes. Vocês conhecem a DCR bem certinho? Quem não conhece, a DCR. Você não conhece. Você também não conhece. Então, vou falar bem rapidinho. Eu falei para vocês que no Pigments você tem as envelopes e tem funções. Esse aqui, esse aqui que vocês... Eu me corro, mas não tenho porque me corro. A TV está mais alta. É o costume do workshop que eu di, que tinha tela e eu fazia sombra na tela. Então, cada vez que eu ia mostrar alguma coisa, eu fiquei traumatizado. Então, isso aqui é uma clássica envelope de síntese. Tá bom? E as funções, elas são que nem no abro. Então, vamos fazer uma inicialização. Tá. Então, nas envelopes de síntese, elas geralmente se chamam de ADSR. Isso é ataque, decay, sustain, release. Então, você tem o ataque e o tempo que demora chegar do zero ao máximo. Tá. O decay é o tempo que demora. Depois de que acaba a fase do ataque, ele chegar no sustain. O sustain é o volume que vai ficar por enquanto eu tenha a tecla apertada. E quando eu soltar a tecla, vem o tempo do release. E aí tem a forma, tipo, estándar. Uma coisa que às vezes causa um pouco de confusão é que alguns desses valores são de tempo e outros não. Por exemplo, o ataque é tempo. Você bota um ataque de um segundo. O decay é tempo. Decaimento de tempo, um segundo. Mas o sustain não. O sustain é um valor que vai do zero ao 100, que é o volume. Tá certo? E o release também é de tempo. Então, no pigment, você tem as envelopes de sínteses, né? Essas aqui, que tem três. E tem as funções, que também tem três. Você acede aqui. Vantagens e desvantagens. As funções são muito úteis porque você pode criar quantos pontos você quiser. Você pode fazer loop, fazer um monte de coisas. As ADCRs, elas são muito mais limitadas. Mas as vantagens da ADCRs é que você pode modular os valores depois. Então, você pode ter, por exemplo, um som que você vai tocando ele e mexendo um nó. Aí você vai mudando o release e talvez o ataque, sei lá. E aí dá pra fazer uma interação muito mais interessante que com as funções não dá. Eu uso isso muito pra... Viu quando vem o drop da música? Que os sons começam a se abrir. Eu gosto, tipo, de adicionar release. Aí começa a ficar como essa nube, né? Isso dá pra fazer tudo no live. Isso dá pra fazer porque você consegue automatizar o release. Aqui no envelope, você não consegue automatizar os pontos. Se você conseguir automatizar, o tempo dela. Então, dá pra fazer outras coisas interessantes. É bom saber que tem as duas. Vou explicar a vocês o simples que é fazer uma modulação num parâmetro. A gente vai criar um kick. Pra isso, vamos trocar no motor 1. Vamos trocar pra o modelo analógico. Temos três osciladores. Vamos botar pra uma sinusoidal. E o que vamos fazer? Vamos usar uma função pra controlar o pitch desse oscilador. Esse oscilador, o pitch, ele é controlado aqui, do chorus. Verdade? Então, vamos recetar. Dá pra ver bem ou vocês precisam que fique fazendo zoom? Lá atrás dá pra ver bem? Tá? Ah, perfeito. Então, vou recetar aqui. E vou modular o chorus com essa função. Pra modular é bem simples. Você escolhe o modulador. Mesmo quando você tem o cursor. Dá pra ver esse quadradinho verde aqui. Função 1. Aí ele já está indicando que é esse aí. Então, você faz click no modulador. E aí você entra no modo de assinação. Aí, quando eu passe o cursor do mouse por qualquer parâmetro que eu possa modular, vai aparecer um aro. Você faz assim aro. E aí dá pra modular esse parâmetro. Por exemplo, se eu venho aqui no chorus, dá pra ver que ele fica como verde. Então, aí dá pra fazer isso assim. E aí já estou modulando esse parâmetro com essa função. Se eu fosse fazer um kick, vamos fazer um kick afinado. Então, pra fazer um kick em uma nota, você tem que primeiro botar a nota. Nossa, porque essa é a nota que eu quero, final do kick. Agora eu tenho que fazer o pitch dele. Um kick, na verdade, quando você bate num kick, o que acontece? Com a batida, eu faço que a tensão da superfície fique maior. Ficar maior a tensão, fica uma nota mais alta. E à medida que ele vai perdendo energia, ele vai voltando no pitch. E isso você faz desse jeito assim. Você adiciona uma modulação. Vou tirar o loop, porque ele tem muitos jeitos de ser usado. Vou usar one, que é pra suma base. Isso aí é o que acontece. Só que isso tem que acontecer muito mais rápido, verdade? Então, vamos mudar a curva. Essa aqui. Com esses dois triangulizinhos, eu consigo fazer assim. Eu já tenho um kick. Então, dá pra escutar aí o kick, sim. Mesmo se você quer fazer, por exemplo, ele ter mais brilho, aí dá pra modular mais um pouquinho. Mais brilho no começo, né? Dá pra modular mais um pouco aqui. Mas aí já fica muito tecno. Então, eu teria que fazer que no começo tenha um decaísmo mais rápido e depois mais devagar. Aqui é muito fácil. Eu adiciono só um ponto. E a curva de novo aqui. Espera aí que isso aqui temos que fazer mais assim. E aí dá pra controlar bem os harmônicos do começo, né? O problema com esse kick é que quando eu aperto a tecla, aqui ele fica fazendo esse baixo no final. Então, isso é como a gente arruma com uma envelope de síntese controlando a amplitude. Vamos para as envelopes. E a primeira envelope, que tem o nome aqui, VCA, Voltage Control Amplifier, ela já tá ligada por defeito no amplificador. Você consegue modular o amplificador com as outras, mas geralmente vamos usar essa que ela chamei ligada por defeito. Então, o que fazemos? Tiramos o sustain, que é o volume que vai ficar por enquanto manter a tecla apertada. E depois, com o decay, eu controlo o comprimento do kick. E uma coisa interessante, se eu aperto um pouquinho, aí não dá pra escutar todo o decay. Então, essas envelopes no Pigments, elas têm dois modos de trabalhar. ADSR e tem outro modo que ADR. Quando eu escolho o modo ADR, não tem sustain e ela vai passar por todos os estágios, sem importar quanto tempo eu apertei a tecla não. Então, tem esse botão aqui, esse aqui, ADR, e aí ele já fica respeitando todo o valor. Verdade? Agora, se eu quisiera fazer esse kick um pouquinho mais interessante, adicionar um pouco de harmônica, se eu posso adicionar um filtro, por exemplo, vou escolher o filtro Moog, que ele já tem um drive bem interessante. Vou tirar um pouquinho aqui. E com o drive, aí tá sem, ele dá com mais gordinha, né? Então, basicamente, isso aqui seria como você usa as funções, as envelopes, né? E como você assina modulações, é muito fácil. Depois, se você querer tirar uma modulação, por exemplo, basta com fazer aqui. Ah, outro jeito de assinar modulações também é, cada parâmetro, ele tem um mais pequenininho aí. Aí, quando você ativa esse mais, sim. Além dos moduladores, dá pra perceber que há uma alternância de cores. Sim. Onde cada cor vai estar mais ou menos na realização do som. Como foi? Onde cada cor vai estar agindo em cada parte do som. Os cores, eles estão por grupos. Tá? Tem. Você tá falando desse cor aqui? É. Porque, por exemplo, tem essa área, como o chão laranja, essa V. Tá. Toda vez que você altera o outro lado do som, elas respondem de uma forma diferente. E, então, o do cor, na verdade, elas respondem sempre igual quando eu aperto a tecla. O do cor é pra você diferenciar facilmente o grupo do modulador. Por exemplo, todos os que têm a ver com modulação externa, a velocity, que é a força com que você aperta a tecla, after touch, mod wheel, keyboard, expressão, eles vão estar nesse vermelho. depois tem as envelopes, que são laranjas, os LFOs, que são amarelos, as funções verdes, e você, quando vai mudando aqui, também tem uma relação de cor, tipo pra você lembrar, entendeu? Sim, então tá. No caso, quando é mexido, cada envelope é mexido, ali em cima, automaticamente, vai responder o sinal. Sim, claro. E você vê, se você, por exemplo, se eu escolho a função, aqui não dá pra ver muito, mas vamos fazer zoom, aí fica verde no parâmetro, porque se tá modulado, e aí ele tá se mexendo, justo no verde não dá pra ver muito, mas é bem interessante você poder ver tudo isso em tempo real, o que tá acontecendo. E o que eu tava falando, quando você apertou mais, aqui no parâmetro, ah, pra sair do modo modulação, basta fazer clique em qualquer lugar. E se você apertou mais do controlador, aí você entra no modo em que você pode assinar manualmente todos os moduladores a só um parâmetro. E pode ver todos os moduladores que estão trabalhando sobre esse parâmetro. Verdade? Aqui eu tenho o cores que tá sendo afeitado pela função 1, mas se eu tivesse outros moduladores, eu poderia ver eles aqui. E daí eu consigo tirar todos os moduladores se quiser, também dá pra fazer aqui, pra remover, poder remover um, dois, três, ou todos. Tá bom? Deu pra entender isso aqui? Tá. Então a gente vai a continuar. Temos, depois das funções, isso foi funções e envelopes. Depois temos os LFOs e os randomizers. Eu não vou perder muito tempo com isso aqui, porque quero avançar mais rápido, mas o LFO, basicamente, foi o que falei hoje, é um oxidador de baixa frequência, que no pigment, eles não são de tão baixa frequência, porque eles chegam até 200 Hz, que já por encima de 20 Hz, ou seja, é audio range. E eles trabalham muito bem. Tem vários sintetizadores no mercado que quando você modula muito rápido com o oscilador, aí aparece uma coisa que não é ali assim, que aí não fica muito bom, só fica meio tipo metálico, porque eles não estão bem programados. No caso do Pigments, eles estão muito bem programados. Então vamos a criar uma, vamos a inicializar, só pra assinar uma LFO, vou escolher o LFO 1, que é esse aqui, botão aqui. Tão simples como é isso. Vamos mudar pra Hertz. Ele chega a 200 Hz, sem aliasing, o qual é muito bom pra um software. E pra um LFO, que é um oxidador de baixa frequência. Então, e depois tem a parte dos randoms, que é super interessante pra criar coisas inesperadas. Agora eu vou mostrar um par de exemplos. Nos randoms, nos LFO você tem três, são super versátiles, vamos ver rapidinho, dá pra mudar a forma de onda, tem sample and hold, que é aleatório, além da forma de onda você joga simetria, e tudo isso você consegue automatizar em tempo real. Mesmo você pode automatizar um LFO com outro LFO e automatizar esse LFO com o outro, então você produz um feedback entre esses LFO, dá pra fazer efeitos bem interessantes. E depois, na parte dos randoms, são esses aqui, você tem três módulos, em cada módulo você pode carregar um Turing, que é Turing por matemático, você conhece síntese modular? Algo? Não? Síntese modular é esse que agora tem a linha EuroRack, que está fazendo muito sucesso. Agora, viu esses caras que tocam com um monte de cabos, com um monte de cabos, isso é síntese modular. E eles usam muito, como não dá pra você estar mexendo muito, você precisa de módulos que mexam por você. Então, tem muitos módulos que geram coisas assim, tipo randômicas. E tem um módulo que é muito conhecido, muito usado, que é um pseudo-random, que o nome é Turing, que cria sequências pseudo-randômicas que eles vão mudando e esse é um dos módulos que como ele é muito popular, foi escolhido pra estar no pigment. Depois tem o módulo Sample and Hold, que o que faz, ele pega uma amostra, pode ser de um noise, de uma LFO, e dá pra fazer um monte de efeitos. Se dá tempo, depois vou mostrar pra vocês. E por último, um binário, que o binário ele tá 0-1 e ele vai mandando, e isso combinado dá pra fazer coisas bem interessantes. Vou mostrar um exemplo pra vocês que eu tenho aqui. esse aqui ele tá usando o novo motor, usando o engine, e as variações ele tá fazendo com o binário, que é esse que tá aqui. Se vocês veem, vai ver que quando ele acende, aí vem uma variação. pra fazer esse tipo de coisas é super legal. Então, só um exemplo, tem muitas coisas que você pode fazer, mas eu não quero ficar muito detido nisso aqui. Então, continuando, alguma dúvida disso aqui? Pra continuar, perfeito. Vou fazer uma introdução ao motor de tabua de ondas, que eu acho super interessante, ele é muito versátil, a capacidade que você tem pra manipular as ondas e criar os fimbres que você precisa. Como eu estava falando, o Pigments, ele tem três modelos, tem dois motores, nos quais você pode carregar, escolher entre três modelos. Os modelos, esse é um motor, esse é outro, verdade? E os dois vão para os filtros. O modelo você escolhe daqui, aqui está o modelo analógico, modelo wavetable, tabua de ondas e o sample. Então, a tabua de ondas é como se fosse um sample, como se fosse um sample, mas não é um sample, são vários samples, pequenininhos, perfeitinhos, todos em um pacote, e isso é uma tabua. Então, por exemplo, esse aqui que vocês têm, que estão vendo, ele tem um sample de uma onda sinusoidal, uma onda triangular, uma onda dente de serra, e uma quadrada. E aí você consegue precisar de mais volume fora. Ah, eu consegui subir aqui, por enquanto. Tá bom. Então, você, agora está selecionada a sinusoidal, e tem a position, é o parâmetro que dá para escolher qual dessas ondas você quer. É o bom que dá para fazer morphing entre elas. Então, isso você pode automatizar e criar variações no conteúdo do timbre, no conteúdo harmônico. O pigment, ele já traz um monte de tábuas para você mexer. Dependendo do que você quer, olha, tem todos esses grupos, e dentro de cada um, ele tem muitas. vamos ver algumas. Isso para ver alguma. Às vezes, são timbres que você não consegue fazer rápido no motor análogo, né? Então, vem aqui e faz bem mais fácil. Então, é uma fonte bem variada de timbre para você começar a criar a base do seu som. Verdade? Além de que ela tem muitas, se você sabe editar tábuas, você pode criar as suas próprias tábuas, ou você pode jogar um sample e ele vai funcionar também, não vai ter essa perfeição de que todas as sondas sejam, a morfim entre eles não vai ser tão perfeita, mas você pode usar também, ou você pode usar o novo motor, se você precisa usar sample, que aí o único que você faz, você carrega um sample, inclusive dá para você gravar no Ableton, grava no Ableton num clipe, pega o clipe, arrasta o clipe, solda no pigmento e ele já fica aí. Faz tudo automático, isso é bem interessante. Às vezes, você tem um, sei lá, uma voz, uma coisa, eu quero processar isso, chega, não tem que fazer nenhum trabalho, é super simples. Então, para esse exemplo que a gente vai fazer, eu vou usar a básica só e vou usar a onda só. A gente vai fazer um baixo, eu não sei se vimos a apresentação, é, criando um baixo poderoso, vamos ver como criar um baixo poderoso e vamos ver várias técnicas. Uma coisa importante as técnicas que a gente vai ver hoje, elas não são só para o pigmento, vocês podem usar na maioria dos sintetizadores, sempre quando eles tenham as funções, né? Tipo, se tem uma técnica que você precisa um filtro que tenha auto-oscilação e o sintetizador que vocês usam tem um filtro que tenha auto-oscilação, aí dá para usar. Não são exclusivas do pigmento, então, mesmo se vocês não querem usar o pigmento, as técnicas podem ser aplicadas em várias coisas. Então, continuando com o motor de tábua de ondas, você usa o position para escolher a tábua que você quer usar, nesse caso eu vou usar uma só, e depois aqui tem distintos alteradores do som. O primeiro é o de síntese de FM, vocês terão escutado, a gente vai ver depois como que ela funciona. O segundo é para modular a fase, dá para fazer outras coisas bem interessantes também. Distorção de fase, que a gente vai ver também especificamente. Distorção de fase é uma técnica de síntese inventada, criada pela Cássio nos anos 80. E foi muito legal porque, daí para trás, tipo, quando você queria ter sons com ressonância, esse clássico som com tipo ácido, assim, ressonante, você precisava sintetizadores analógicos com filtros, eram muito caros. E com essa técnica que criou a Cássio, que é digital, eles logravam fazer uma coisa similar, outro som, totalmente distinto, mas, logrou criar uma coisa similar, muito barata, porque o sintetizador CZ da Cássio, ele custava menos de 500 dólares, comparado com milhas de dólares que custavam sintetizadores analógicos, e ele era polifônico, então foi uma revolução. Só que o som dele é um pouco plástico, só que agora, esse som plástico é muito usado. Quando você quer, tipo, dar uma sensação de som retrô, de 80, você não quer um analógico super gordo, às vezes você precisa, porque não é bom tampouco você carregar as suas produções com todos os sons super analógicos, super gordos, é bom ter sons mais fraquinhos, entendeu? São mais digitais, é bom fazer um balanço, aí você como que completa todo o espectro, e a música vai ficar muito mais atrativa que se for só sintetizadores analógicos, verdade? E por último temos o wayfolding, que é outra técnica que ele adiciona muitos harmônicos, são quatro técnicas de síntese que você pode aplicar nas ondas. Então, vamos começar a ver como gerar subs. Os subs nos sintetizadores analógicos, o que acontece? Quando você, vamos supor, você que querem criar um baixo, se vocês fazem sons, deve ter acontecido para vocês alguma vez, que vocês querem um baixo que ele não anota, o som dele é muito bom, aí você toca uma quinta e já não está tão bom, aí ele fica como mais fraquinho, acontece isso. Então, para esses caras lá, naquela época também acontecia, só que hoje em dia é muito fácil, nós queremos um pouco um som mais gordo, podemos até adicionar um sintetizador, naquela época não era tão fácil quanto arrastrar um plugin, então, para fazer um jeito econômico de compensar isso, eles criaram o sub-oscilador, que o sub-oscilador na verdade é um oscilador sinusoidal super simples, que geralmente ele estava uma oitava por embaixo da nota que você estava tocando. O que acontece? Quando você toma uma nota, ela tem um conteúdo de graves, aí quando você toca mais acima, a nota fica mais aguda e perde esse conteúdo de graves. Agora, se você tem um sub-oscilador que estava uma oitava por embaixo, provavelmente essas frequências você nem escutaria na nota original. Só que quando você toca uma quinta, tipo, vamos supor, toca um do e depois toca um sol, o sub-oscilador que estava fazendo um do, ele aparece no sol e começa a ser escutado compensando a perda de graves que você teria se você usa só um oscilador. Por isso foi muito importante o sub-oscilador. Além que era barato, porque era um sinusoidal. Então, aqui no Pigments, além da tábua de ondas, você tem aqui um modulador e esse modulador é mais um oscilador que você pode escutar ele se você sube o volume aqui. Aqui estou escutando a tábua de ondas. Eu baixo o volume e aqui tenho esse é o modulador. Esse modulador, ele normalmente é utilizado para mexer na FM, na Face Mode, na Face Distortion, no Wave Folding, em modulação de áudio. Mas, você pode usar ele também como sub-oscilador. Então, por exemplo, se eu deixo esse é o a tábua de ondas, né? Aí está com a sinusoidal. E eu baixo uma oitava aqui, aí eu já tenho mais conteúdo grave. Vamos baixar o Chorus, tirar o aqui. Vou deixar aqui, ó. Essa vai ser a minha base para criar o baixo. Agora, tem uma coisa interessante que eu acho muito mais legal que usar um sub-oscilador desse jeito, que na verdade são dois osciladores, que é integrar ele de outro jeito, verdade? Depois você vai ver que fica muito mais homogêneo e não fica tanto quanto porque aqui dá para sentir que tem dois osciladores. O qual não é ruim, mas se você quer uma coisa mais integral e que seja mais homogêneo, eu acho que o melhor é integrar ele pela técnica de Face Distortion. Eu vou tirar ele do mix, ele já ficou sozinho o tabu de ondas e vou integrar ele aqui. Com esses quatro botões aqui embaixo, eu integro o modulador, já seja na FM, na Face Distortion ou no Wave Folding. Dá para muito baixinho. É bem sutil, mas isso depois com os filtros vai ficar bem mais legal que se eu tivesse os dois osciladores mixados simplesmente. Mesmo no Face Distortion, você tem os targets que são distintas maneiras de você modular a fase. Para os baixos, o meu favorito é o Octave Plus aqui. Vamos ver a diferença. Aí fica um pouquinho mais gordo. Então, essa vai ser a minha base para criar o baixo. O próximo que eu vou fazer é filtrar o som. O síntese subtrativo, você começa com uma grande variedade de harmônicos e você começa a tirar harmônicos. Então, por isso, eu vou fazer uma introdução a filtros. Vamos usar dos filtros, vamos usar o filtro do Matrix, que ele é bem gordinho. E eu vou fazer como eu fiz com o Kick, lembra que eu cheguei com o Kick e fui no final, onde eu quero que ele acabe. Eu vou filtrar até que for um som bem gordo. e eu vou fazer um Baseline. Um baixo. Então, vamos escutar sem o modulador na Face Distortion. no sol. Aí está sem, aí está qual? Sim. Por exemplo, ali você cortou as notas. Sim. Tem algum lugar que eu posso ir tipo selecionar para cortar baixo? Claro, claro. Todos os filtros eles têm distintos modelos. Eu já ia chegar lá. Nesse caso, eu estou usando um low pass de 24 dB. 24 dB é a força do filtro. Verdade? 24 dB quer dizer que o filtro ele é a partir da frequência por cada oitava. Verdade? Tipo, nos 400 hertzios está a frequência do filtro. Nos 800 hertzios ele vai baixar 12 dB as frequências que estiveram aí. Perdão, 24 dB. 48 noitava e assim. Verdade? É tipo a força. Aí dá para mudar. Nesse filtro o Matrix 12 tem todos esses submodos. Verdade? Low pass de 12 que é mais suave. 24, high pass, band pass e os modos especiais. Eu vou usar esse aqui. Agora o que eu vou fazer é usar um envelope para criar ataque. nesse baseline. Tá bom? Vou usar o envelope 2 e vou modular aqui para criar um ataque. Boa chão. E agora vou modular, vou mudar a curva do decay para que ele decaia mais rápido. Posso abrir? Sim. Esse timbre aí está me lembrando o baixo que você fez na RU. Na RU? porque tem um baixo que é meio lead assim, mas RU eu fiz com o Electron. Com hardware. Porque no meu live a maioria que usa é hardware. Mas eu gosto desse tipo de baixo. Entendeu? legal. Então, aí já temos um baixo com conteúdo de graves, né? E um pouco de ataque. E agora vou mostrar para vocês como vocês podem adicionar grave em qualquer coisa e dar um monte de corpo. Que isso é uma técnica bem interessante. Mas você precisa ter um filtro que tenha auto-oscilação na ressonância. O que é a ressonância? O filtro tem uma frequência de corte. O filtro, para filtrar, ele tem um circuito de feedback. Que é o mesmo que acontece aqui com o microfone quando eu subo muito volume. Viu que às vezes fica uma nota? Os filtros têm esse feedback. Quando você começa a subir esse feedback pode acontecer o mesmo que acontece na microfonia. Fica uma nota. Essa nota é alimentada pelos próprios sons. Então, ela se integra de um jeito muito interessante com o som que estamos fazendo. esse piquinho que vocês veem aí é a ressonância. Então, no Pigments eu vou usar vou ativar o filtro 2. Eu ativo ele aqui. Vou usar o filtro multimode que ele tem a ressonância auto-oscilante e ele é muito preciso. Então, para isso que eu vou fazer esse filtro é ideal. Eu vou usar o multimode e vou usar um filtro high-pass. O filtro high-pass vocês sabem que é para tirar graves. Então, vocês estarão perguntando mas vou usar um filtro high-pass para adicionar graves? Porque se eu coloco a frequência do filtro exatamente na nota que estou tocando a ressonância ela vai ficar na nota. Então, ele vai tirar grave para baixo mas para baixo eu não tenho nada porque mas é muito mais interessante que o equalizador na verdade o equalizador é um filtro verdade? Só que o filtro por ser filtro a ressonância é muito mais musical que a do meu equalizador. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui um filtro high-pass de 24 dBs por oitava e aí eu tenho uma som ele sumiu. Aí ele começa a aparecer e vou colocar uma ressonância bem alta. Olha. Aí ficou bem gordo, né? Olha assim o filtro com o filtro. Isso dá para usar em qualquer tipo de som. Mesmo se você tem um som que ele é meio agudo e você pensa que ele tenha mais corpo você usa essa técnica bota o high-pass com a ressonância. Só que aqui tem um tema que eu botei a frequência para essa nota mas se eu toco outra nota aí já não tem tanto grave. Vai. Estava desligado. Aí está ligado. Aqui tem uma acústica nós vamos vamos colocar mais assim nós vamos colocar uma octava mais acima. Aqui já não tem. Aqui sim. O que eu tenho que fazer? Se eu consigo que o filtro a frequência do filtro ele acompanhe a nota que eu estou tocando aí seria o sucesso. porque se eu com o teclado consigo mudar a frequência vou ter uma ressonância acorde a cada nota que eu vou tocar. E para isso a gente vai usar a função do filtro que nos sintetizadores analógicos você faz com o controle de voltagem. Você pode usar o teclado para controlar a frequência do filtro. e no pigments ele já vem implementado para fazer aqui. Está vendo que fala keyboard? KBD, keyboard. Teclado. Então se eu boto KBD no máximo ele vai cada nota que eu mudo o filtro vai mudar a frequência para acompanhar a nota. Você tem que colocar na frequência que faz a ressonância e depois ele fica sozinho. e vou procurar agora a frequência aqui. Vou fazer a ressonância. Aí está sem o filtro com o filtro. E agora aqui ele está acompanhando o teclado. Vou tirar. Só um minutinho. Escuta todas essas notas o conteúdo de graves. Com o filtro. Dá para ver a diferença? É muita diferença. Lembre-se dessa técnica aqui porque é muito interessante. Você pode ter um sintetizador que está tocando qualquer nota. Só botar um high pass na ressonância você consegue gerar conteúdo que antes não existia. Porque o filtro do mesmo jeito que o microfone ele parece um som assim danada quando faz a microfonia o filtro faz o mesmo. Pergunta. A minha pergunta é com relação aos kilómetros do Williams. Com relação aos kilómetros dele ali. Você não inserir o C3 ou C2 ou exata a frequência direto no kilómetro? Não. Não. Você consegue ver a frequência em hertz. aí geralmente eu faço de ouvido mas de acordo ao filtro de acordo ao filtro não. A posição do 9 ele pode mudar um pouquinho mas como ele indica a frequência se você por exemplo vai no Ableton se você não sabe você pode usar uma tábua de frequências mas é assim uma vez que você pega o jeito por exemplo esse filtro aqui agora eu fiz uma transposição mas não assim é tipo perdão desculpa esse aqui 59 se você não faz nenhuma transposição a frequência do multimode para ele ficar afinado é 150 hertz quando você trabalha com sintetizadores analógicos e quer fazer isso você tem que fazer tudo o vídeo cada vez que você vai fazer um som aí você tem que procurar a frequência isso é uma técnica muito usada em sintetizadores analógicos pode parecer complexo mas depois que você pega o jeito é super fácil eu consigo fazer só 10 segundos você faz aí procura é bem fácil também mas é muito fácil você faz isso bota uma ressonância bem alta e começa a baixar ativa o keyboard vamos fazer tipo vamos supor que isso aqui estava de zero vamos abrir um pouco mais aqui você ativa o filtro modo high pass ele vai ficar assim suba a ressonância vai escutando aí passa aí volta aí é só isso escutar aí já ficou ah desculpa antes de fazer isso tem que subir o keyboard aí com o keyboard no máximo aí sim aí onde você sente que fica com mais grave aí já ficou olha a diferença tudo tudo isso está sendo feito por um filtro de high pass alguma dúvida disso aqui não gostaram da técnica sim não queria que mexa um pouquinho o filtro na hora que está não quando se você faz pelo modulador aqui quando você faz pelo modulador sim tipo se eu em lugar de fazer isso aqui eu pego o keyboard aqui e faço assim aí mexe o filtro mas no caso esse aqui é uma modulação interna que já está hardwired portanto ele não mostra ele mostra só os moduladores que estão aqui então lembre que essa técnica pode ser aplicada a qualquer sintetizador que tenha filtros high pass com ressonância mesmo no ableton você tem o autofilter ele tem ressonância tem os modos analógicos então tipo uma técnica que vocês podem usar vamos supor vocês tem uma música isso aqui não é de síntese de mastering vocês tem uma música que ela é monocorde monocorde é que o baixo dele é sempre a mesma nota verdade ela está sempre em fá aí você consegue pegar o autofilter botar o modo analógico afinar ele num fá bem baixo e aí com a ressonância você consegue que a própria música ela cheira um sub grave na frequência dela que se integra perfeitamente levantando muito tudo que é o sub da música é como se fosse uma equalização mas é muito melhor o autofilter ele tem uma distorção também que ele deixa o som mais hot cria uns harmônicos é bem legal façam essa experiência então agora a gente vai ver uma técnica que o nome é Face Distortion que vou mostrar bem rapidinho para vocês conhecerem a ver como ela se faz que é a do sintetizador Casio que eu falei verdade que para fazer vamos criar um som de zero aqui new a clássica o clássico efeito de ressonância que eles queriam era eles queriam conseguir um efeito similar a esse mas sem ter que usar filtros caros então vamos tirar o filtro daqui a Face Distortion você consegue fazer só utilizando esse parâmetro a Face Distortion ela vai criar harmônicos então você tem que usar um ponto de partida que não tenha todos os harmônicos se você usa a onda só verdade que é a que tem todos os harmônicos você não vai haver quase diferença então você tem que usar uma onda que não tenha harmônicos por exemplo vamos usar a sinusoidal que aí dá para perceber bem olha o que acontece quando eu vou é quase que um filtro né parece que estou filtrando só que não estou filtrando estou fazendo uma distorção de face aí se eu uso uma envelope para modular do mesmo jeito que o filtro que é um som muito mais plástico mas ele é bem interessante para criar timbres mais retrô e que eles não vão estar aparecendo demasiado na mixagem entendeu então lembrem quando vocês escutem um som que é tipo a ressonância mas ele é bem de plástico vocês podem conseguir fazer pela face distortion e na face distortion você tem vários destinations destinos segundo que você escolhe vai ter mais variações então tipo se você começa a pensar todas as possibilidades que você tem com as tabuas de ondas mais as possibilidades dos targets mais a possibilidade que você pode incluso fazer face distortion com o modulador aí a paleta começa a crescer e fica infinito tudo o que você conseguir fazer então isso foi face distortion não vou mostrar muito mais isso aqui porque eu quero chegar a fazer tudo e o próximo que vamos ver é bem interessante é uma técnica que o nome é hard sink escutaram falar de hard sink hard sink o que faz é você precisa de dois osciladores e um oscilador é o maestro e outro é o escravo 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 então o que acontece é um oscilador faz recetar o outro então oscilador maestro geralmente ele fica por debaixo da frequência do esclavo e aí você pode mudar a frequência do esclavo mas o maestro que vai definir a frequência e faz um efeito muito característico que quando vocês escutem vão lembrar porque tem um monte de sons que utilizam essa técnica então para isso eu vou usar vou usar o modo analógico e vou usar esses dois osciladores aqui no modo analógico eu tenho três osciladores esse aqui é um esse aqui é o outro no caso do pigments o esclavo é o oscilador dois eu vou deixar os dois para escutar se eu mudo agora as freqüências do oscilador dois isso que você escuta são dois osciladores tocando músicas tocando frequências distintas agora se eu ativo aqui o sync olha o que acontece então a chave aqui é automatizar vou automatizar a frequência e aí vocês vão reconhecer esse tipo de som vamos usar esse envelope aqui terão escutado mil vezes esse som assim como se faz a chave é hard sync tá bom quando você não conhece hard sync e escuta isso você acha que é ressonância mas é bem distinto da ressonância verdade então dá para fazer com o motor de tabua de ondas também dá dá para fazer no modelo analógico e também dá para fazer no motor de tabua de ondas vou explicar para vocês rapidinho como se faz no motor de tabua de ondas vamos virar para aqui vamos escolher então o jeito mais fácil é a modulação da fase que eu começo eu vou modular a fase do oscilador com ele mesmo então o que vai acontecer quando eu mude o pitch aqui na verdade esse controle ele está mudando o pitch do oscilador mas depois da parte da fase então internamente é como se eu tivesse dois resumindo para não para não confundir as pessoas você coloca selfie aqui e só por colocar selfie quando você muda o pitch deixa eu ver porque não está acontecendo o que teria que estar acontecendo se eu mudo isso aqui muda a frequência do oscilador o jeito é usando um modulador aí quando eu uso um modulador último envelope aí acontece isso vou usar envelope dois vamos colocar esse em um tom que ele vai tá bom então resumindo modo face selfie e depois tem que usar um modulador para modular o pitch do oscilador e logra também o efeito hard sync aqui tá bom então agora vamos ver outra parte dos motores do pigments que eu acho super interessante que é a função unison a função unison tem ela tem três modos tem a normal verdade a classic tem o modo cord acorde e tem o modo super vamos ver os três unison o que faz ele cria cópias do oscilador e faz uma pequena mudança no pitch deles o que permite criar sons bem gordos né também dá pra espalhar eles no estéreo então dá pra criar um campo estéreo bem legal já que temos esse som aqui eu vou subir um pouco o volume vou ativar o unison você adiciona vozes aqui depois tem a parte da afinação aí estão todos desafinados né vamos a voltar no analógico vamos a fazer com o analógico eu gosto mais o som dele vamos a adicionar um suboscilador com o terceiro para ele ficar mais corto ainda nossa ele está muito baixo escutem a diferença como eu ensino nisso dá pra colocar menos desafinação se quiser uma coisa mais estável então esse seria o modo clássico do unison depois temos o modo super que tem muitos sintetizadores tem um oscilador que o nome dele é super só vocês escutaram alguma vez super só então o super só é similar mas o que faz ele muda cria oito cópias também do oscilador original e muda a fase ele é super interessante para criar tipo ensembles tipo strings vozes vou mostrar para vocês vamos a inicializar de novo vamos colocar usar modo eu vou usar o só que tem todos os harmônicos geralmente para strings você usa o mais parecido original ao instrumento então vamos escolher o modo super isso vai ser a minha base para fazer os strings olha a diferença assim está com isso é sem ele fica como mais como você fala mais ensemble né você vai fazer uma pergunta ah não então uma coisa muito importante eu falei hoje no começo é o perfil da amplitude cada instrumento vai ter um perfil de amplitude que vai definir o que você quer plasmar no instrumento no caso do string ele tem um ataque devagar tem um pouco de release vamos criar um pouco de ataque aqui só que precisamos um pouco de release também porque quando eu solto o acorde ele não suma 100% vamos deixar aqui uns dois segundos já está como se parecendo mais um string só como mudar o perfil da amplitude olha que importante que é controlar o volume vamos usar o filtro matrix 12 que ele é bem interessante e aqui vamos colocar também envelope 2 vamos colocar o mantac comprido para que ele vá abrindo né e já temos um som de string bem analógico né para que ele fique melhor podemos adicionar a parte de efeitos de pigments é muito interessante também vamos a gente esteve o tempo tudo trabalhando nessa aba aqui que é a aba do cinch mas tem aba do effects e tem aba do sequenciador que também dá para fazer um monte de coisa aqui no effects você pode carregar tem dois buses que estão direitos no sintetizador e depois tem bus auxiliar que você controla com um botão e eles também podem estar em série ou paralelo e você pode cargar três efeitos em cada um então tem um total de nove efeitos ao mesmo tempo que você pode usar e você pode escolher de todos esses efeitos que tem aqui tem os filtros dá para fazer keyboard tracking no filtro aqui também então se você já ocupou os dois filtros na síntese você pode vir e fazer esse truque para adicionar graves com a ressonância desse lado aqui sempre que não seja um som polifônico que tem várias notas porque os filtros do pigment são polifónicos se você está com um instrumento polifónico agora acabo de lembrar que eu esqueci de falar uma coisa para vocês bem importante depois mas se você está com um som polifónico cada nota que você aperta o sua freqüência senão você não conseguiria dar por exemplo apertar um acorde e que cada nota tenha sua freqüência por isso ele cria por isso que os simprizadores é bom quando você aperta muita nota aí o cpu ele sobe né isso é porque ele está criando uma copia internamente de cada um vamos colocar um reverb aqui assim que você conseguiu fazer strings usando a função de nissan super eu vou tirar o reverb para fazer uma comparação rapidinho de como seria som sem o super né ele muda totalmente né é outra coisa eu fiz esse sempre aí com um string mas dá para você fazer qualquer tipo de som ele vai ficar como um encendo ele faz duplicado essas coisas sim isso no estéreo tem problema se você está em mono por exemplo não 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 então tipo pode acontecer como ele mexe com as fases pode acontecer que se você se você suma as duas canais em mono que tenha uma cancelação mas isso vai acontecer sempre que você trabalhe com estéreo e mexe com as freqüências ou com as fases tipo eu não aconselharia a fazer no baixo principal mas tipo nos trins não acho que não dá nada mas sempre vai ter esse problema se você mexe nas fases mexe nas freqüências em sério e depois junta pode ter uma cancelação boa pergunta então a gente estava falando da função unison a gente viu o modo super deixa ver uma coisa que esqueci de falar que é importante quando você trabalha com baixo você nunca vai usar duas notas no mesmo tempo verdade porque baixo ele sempre é monofónico então uma coisa que é bem importante é você mudar o pigment deixar ele modo monofónico isso você faz aqui dava do teclado aqui tem play settings tem a polifonia né vamos rapidinho deixa agora vamos querer aqui sim 2 aqui self então por exemplo se você fosse criar um led ou um baixo é importante você mudar a polifonia para mono ou legato a diferença de mono e legato é que no mono por exemplo e lá cada vez que você aperta uma tecla dispara todas as envelopes elas são disparadas novamente aí se você bota o modo legato aí já é distinto muda o pitch mas as envelopes elas continuam verdade esse tipo de coisas e você também tem o glide time que é para fazer esses legs clássicos né que o interessante do glide é que você pode ter ele ativado o tempo todo ou você pode desativar e aí ele vai fazer glide quando você mantém uma nota apertada e depois apertar a outra tipo se você faz assim ele não faz glide agora se você faz isso era uma coisa que tinha que ter falado antes e eu esqueci então vamos voltar no modo super e vamos ver como fazer um som vocal quem vê como se faz são tipo de vozes assim o processo clássico já estava bem então tem uma técnica de síntese que é o comprimento do pulso né ele tipo assim se você usa o wait table tem umas tábuas que já são com tábuas tipo de compoentes vocais mas é bom saber como você criar do zero para poder usar qualquer situação mesmo num sintetizador analógico desse jeito a gente consegue um ponto de partida bem próximo à voz humana vamos escutar como muda o som de acordo a gente muda isso aí essa é onda quadrada aqui a clássica é uma das mais fácil de fazer por isso todos videogames antigos tem opa mas só tem que botar deixa tirar o vamos inicializar mais fácil em preset pronto modo analógico square certinho então o clássico som de videogame né eram todas assim duas notas de polifonia eles brincavam com isso então quando eu mudo o pulso acontece isto meio parecido com a distorção de fase né que a gente viu ontem mas distinto então vou procurar o som que se mexe mais numa A ele já tá meio parecido com A né sem pulso com pulso isso não tem nada a ver ainda com uma voz mas vamos a mudar um pouco o perfil da amplitude a voz man ela tem um pouco de ataque e um pouco de release agora vou adicionar o unison super e aí vai mudar tudo unison super ainda não se parece muito agora vamos filtrar vamos procurar usar dois filtros para dar mais noção mais tipo de A e depois vamos usar outro filtro para adicionar um pouco porque vamos usar um filtro de bandpass as cordas vocais produzem um monte de harmônicos como se fosse uma só depois com a boca a gente filtra os harmônicos faz uma síntese subterrativa depende da vocal que a gente está fazendo se uma A uma E são distintos modos de ressonância e isso que dá a diferença no som é como uma equalização então vamos escolher aqui um bandpass A já está mais parecido com uma A e vamos adicionar abaixo e vamos mandar viu que nos motores você tem um parâmetro para mandar para filtro 1 ou filtro 2 ou dá para colocar em qualquer lugar no meio e agora vamos botar um pouco de reverb está parecendo mais com uma voz agora se vocês não querem ficar mexendo muito nos filtros no pigment tem um filtro que é o filtro deformantes que é o que faz as vocais que é bem mais fácil que fazer isso é só botar o filtro formantes e tem já fica muito mais parecido com a coisa e tem o morfe dá para mudar a vocal da a a u olha tem o factor que é intensidade do filtro e o blend é a quantidade de som sem filtrar que ele passa vamos colocar blend 0 para escutar só filtro aqui estou fazendo um som vocal mas imagine que esse filtro você pode colocar em qualquer tipo de som então ele é mais uma ferramenta para criar sons diferenciados agora vou mostrar porque tipo assim isso está muito bom estou mostrando coisas bem básicas para que vocês entendam o funcionamento fazer sons complexos leva tempo então por exemplo se quisiera fazer uma coisa muito complexa a gente passaria metade do workshop mexendo e a ideia é poder ver muitas coisas né eu tenho uns exemplos aqui de sons que eu fiz para você escutar por exemplo aqui tem um coro e você usa formantes e forma filtra esse outro coro que não usa que é mais um coro mais de sintetizador clássico né e depois tem outros que eles usam todo o formante que eles estão muito mais trabalhados são mais porque esses aqui eram tipo patch por exemplo esse aqui um sintetizador é bom quando ele consegue falar dá para sentir que fala artúria então aqui eu vou contar para vocês bem rapidinho como eu fiz tem uma função ele controla a vocal depois tem outra função que ela modula um filtro para tirar as consonantes e por último tem uma função que é as erres e com a suma de todas elas dá para fazer falar o sintetizador dá para que fale qualquer coisa né algumas palavras vão ficar melhores que outras mas é interessante ver que se você consegue fazer isso imagina o que não consegue fazer vamos ver outro exemplo led inspirando vocais né está inspirando a música tarântula lembra a música tarântula essa função ela controla o pitch isso vocês podem fazer aqui ou podem automatizar no ableton se vocês querem que ele faça mais variedade de coisas aí vocês podem automatizar no ableton e aqui tem uma função randômica que ele está controlando que tem três buses de efeitos tem um que o send aqui o random o que faz uma técnica que eu gosto muito de fazer de quando ele manda para o send então vocês vão escutar quando aparezca tipo essas cressas aqui você vai ver que tem um efeito extra é um delay bem baixinho vou colocar bem alto para que vocês escutem vou subir o retorno no máximo ele vai ficar exagerado mas para que vocês escutem bem isso essas variações bem baixinhas é o que corta com esse efeito de repetição e dá uma dinâmica bem mais interessante eu uso essas técnicas no ableton o tempo todo random manda send gostaram desse som aqui eu acho que eu tenho mais um para vocês escutarem e já continuamos esse outro som que utiliza o touring que é uma dessas sequências pseudo-randômicas que é aqui para mudar o tipo de vocal outro som assim também inspirado em vocais então isso foi o filtro deformantes foi o modo super também sempre deformantes a gente viu o modo unison e agora vamos ver um modo super interessante que é o modo também está dentro do unison que é o modo acorde vocês lembram que eu falei para vocês que o modo unison ele cria cópias do oscilador para ele ficar mais gordo e ele faz uma pequena desafinação para ele ficar tipo mais em sempre né o modo acorde ele cria notas mais com intervalos musicais então vamos ver o que ele faz deixa eu ver aqui esqueci mostrar algum exemplo tá bom então vamos inicializar de novo modo acorde vamos deixar uma sinusoidal que é aquela onda que não tem nenhum harmônico a gente coloca aqui no modo acorde e o primeiro intervalo que ele tem é a o tava então a medida que eu vou subindo a quantidade do unison ele vai adicionando notas o tava por o resultado é esse aqui nesse caso é um jeito fácil de fazer um som de órgano adjetivo só só que o o o o o o primeiro modo ele tem muitos modos tem por exemplo o modo de quintas vamos mudar para aqui e tem para acordes dá para fazer acordes maiores menores com sétima eles começaram a samplear acordes entendemos eles pegavam e sampleavam deixa eu desligar isso aqui sampleavam isso aqui de um sintetizador e depois eles usavam distintas teclas o que acontece geralmente quando você toca música numa escada você vai ter acordes maiores acordes menores por exemplo se você tocar em do menor la bemol ele vai ser sol pode ser menor si maior isso seria o normal musicalmente só que quando você usa um acorde sampleado não tem como mudar o acorde então fica tudo menor então fica e esse efeito foi eles acidentalmente começaram a fazer música com esse tipo de acordes que não eram o normal de usar e quando você usa o acordes acontece isso mesmo então isso é bem interessante porque tem muitos sons que eles são criados desse jeito assim você cria o acorde mas depois bota um filtro quando você bota o filtro as notas não ficam tão expostas e fica como com a essência mas sem ser tão evidente e isso é o modo acorde no unison experimentem com ele porque é bem interessante de repente você tem um som pode adicionar uma quinta dá para adicionar só um pouquinho não é para que ele apareça muito eu acho que é interessante e eu não conheço outro sintetizador que tenha esse tipo de função é um unison que cria acordes eu não conheço bem interessante deixa ver se eu tenho aqui salvado um exemplo acaba claro claro imagina tipo assim mesmo você tem um som que é bem legal mas você quer tocar ele doble octavado tipo se tivesse umas teclas aí você precisa usar as duas mãos não dá para fazer outra coisa com esse modo você só tirando o botão você adiciona até oito octavas então você só com o dedo é como se estivesse tocando oito octavas fica muito gordo oito vozes que podem ocupar distintos intervalos entendeu deixa ver aqui eu acho que eu tenho aqui um aqui tem um chá armado esse tipo de som a base dele é essa técnica né se eu tiro olha como fica o som é legal interessante mas não tem nada a ver com isto claro totalmente aqui basicamente o único que está fazendo isso é o unison o filtro também faço o filtro para ver como é o som o filtro é bem interessante aplicado experimentem com ele então já estamos mais bem avançados vamos chegar no horário esse foi modo corto no unison e agora vamos ver dois tipos de sínteses FM e car plus strong porque elas dão outro timbre bem distinto a FM foi desenvolvida pela Yamaha nos anos 80 e criou um novo tipo de som também foi muito interessante porque era digital e naquela época digital era igual a econômica mas não só facilitou sino que criou uma tendência de sons que ela até agora estava em vigência e é bem interessante porque ele contrasta muito com o som analógico que é um som mais gordo mais cálido ele é bem digital mas é muito crisp bem agudo entendeu agora vamos ver uns exemplos mas primeiro temos que entender e para isso vou a fazer uma coisa que eu fiz hoje mas vou fazer de novo para relembrar vamos usar o analógico e vou usar um LFO para controlar o pitch dele verdade LFO vou usar esse aqui e vou colocar para modular em vamos usar uma onda que não tem armónicos vamos começar a acelerar e vamos a ver o que acontece com o conteúdo armónico vamos colocar menos não precisa tanto ai já tem outro é um som novo verdade então você pode chegar a um ponto no qual você tem uns armónicos novos porque o que acontece é quando uma coisa é modulada muito rápido acontece um efeito que é side side bunch começam a aparecer armónicos que antes não estavam aqui estou usando um LFO LFO é um oscilador de baixa frequência geralmente quando eu uso FM eu vou usar frequências mais altas então isso aqui era para demonstrar para vocês mas agora eu vou usar o que tem que ser usado que é o modulador mesmo do oscilador vamos tirar isso aqui eliminamos e vamos colocar aqui na tabua de ondas eu vou modular essa onda com o modulador a gente estava em 200 Hz aqui você pode continuar subindo na frequência do modulador vamos supor que eu gostei desse som aqui o que acontece é que se eu toco outras notas ele muda ele muda porque eu para demonstrar para vocês eu coloquei o modulador para eu controlar manualmente eu coloquei ele no modo Hz eu coloco a frequência que eu quero mas eu tenho também a possibilidade de que o modulador acompanhe o teclado também então por exemplo eu boto relativo aqui por exemplo e esse mesmo o mesmo perfil de harmônicos que ele queria para essa nota ele queria em todas porque a medida que o oscilador ele baixa o modelador baixa também então mantém a relação harmônica isso é muito bom para fazer tipo sinos e coisas assim muito metálicas com componentes inarmônicas isso aqui perfeitamente pode ser um sino o primeiro que temos que fazer é mudar o perfil da amplitude vamos fazer isso com a envelope vamos colocar zero ataque sem decay sem sustain e vou mudar para modo ADR isso você conseguiu fazer com FM não tem outro tipo de síntese você teria para conseguir fazer isto não usando FM precisaria de muitos osciladores e você fazer uma síntese aditiva com cada um deles seria muito complexo distorceu um pouquinho desculpa essa é a quantidade de FM e já que estamos com isso aqui vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante que é usar a velocity para controlar distintos parâmetros por exemplo eu posso deixar esse parâmetro bem baixo e com a velocity eu posso controlar ele então é o que acontece quando eu toco baixinho então é suave e consigo uma expressão bem interessante nozões que estou trabalhando é muito interessante não só para você tocar ao vivo mas tipo depois você na sequência no ableton cada nota ela tem seu seu nível de velocity então você pode fazer mais uma programação para criar mais dinâmica no som utilizando a velocity e ela controlando os distintos parâmetros então agora eu vou mostrar que eu já tenho preparados que estou preparados para não perder tempo um par de exemplos de FM tem outro que é distinto esse brilhinho é bem clássico de FM se ele chido FM temos que tirar 100% aqui e aqui epa aí foi aí ele dá sim FM e agora está com FM então FM é um jeito interessante de você adicionar um brilhinho num som que talvez ele está meio perdido numa mixagem aí com um pouquinho de FM você pode se não começa já fazer ele ficar muito mais presente na mixagem e agora continuando com as variáveis estou mostrando essas distintas técnicas porque cada uma delas cobre tipo uma parte da paleta de som que a gente usa outro tipo de síntese única que produz um efeito bem único é o Carplus Strong nunca escutaram falar imagina que não você também não então o Carplus Strong é uma técnica bem velha ele se usava muito para sintetizar som de guitarras e cordas que eram popular assim escutaram falar do filtro combifilter combifilter que é o filtro de peine peinte como se fala peinte filtro de peinte o filtro de peinte ele é como se fosse muitos filtros todos separados em octavas tipo se você botar em 100 tem uma ressonância em 100 uma em 200 e assim então vamos escutar ele melhor para ver o que ele faz eu vou tirar o volume você pode controlar o volume da tabla de ondas e usar só o modulador eu vou usar o noise para excitar o filtro a gente vai jogar isso no filtro mas eu quero que seja bem mais cortinho então vou baixar aqui e vou usar a envelope 2 para fazer isso vou carregar o filtro de combi esses são todos os filtros que você tem é multi mode low pass gate esse low pass gate uma adição do big man 2.0 que é o filtro do bucla que é um sintetizador bem clássico quando surgiu o mug lá nos 70 mug era do leste e bucla era a competência do oeste eram totalmente distintos a filosofia tudo conhecem o bucla bucla é muito legal tem um som muito particular e o filtro do bucla era o único e agora ele foi integrado em um filtro o surjan é um filtro que tem precisão quirúrgica o sem é dos intensadores sem matrix 12 do matrix 12 mini do minimo minimo até eu falo minimo o combi que a gente vai usar agora tem um filtro face e o formante a gente viu antes os dois locais então o combi ele é assim se você escuta ele além que tem essas ressonâncias ele tem um delay tem um feedback por isso quando eu aperto assim você escuta essa cauda é o feedback com delay na hora que você começa a subir a frequência começa a acontecer isso e se você aumenta o caio e se você usa o teclado para controlar a frequência dele e aí o que você está escutando é o filtro porque o que está entrando dentro do filtro é isso ele dá um som muito característico por isso eu queria mostrar para vocês muitas vezes acontece que a gente está escutando uma música e fala nossa como que fez esse barulho então é sempre bom conhecer as técnicas para você depois poder recriar ou criar uma ideia de zero quanto mais técnicas você conhece e lembre que essas técnicas dá para aplicar em monte de sintetizadores qualquer sintetizador que tenha o filtro de comb vai dar para usar isso assim agora eu quero mostrar para vocês dois exemplos nos quais é usado o comb filter esse aqui é um muito expressivo muito orgânico acústico vou tirar com o filtro para que vocês vejam o que está entrando no comb filter lembra que eu falei que os filtros são muito importantes até mais importantes que os próprios osciladores e isso se faz com o comb filtro e o comb filtro depois tem outro filtro que ele tira harmônicos filtro são muito mordagens os filtros corretos do jeito certo então outro exemplo que tenho aqui para mostrar para vocês é esse nesse caso ele não está criando o som mas ele está criando o espaço acústico do instrumento porque todo instrumento tem uma parte que faz o som mas depois tem outra parte que amplifica o espaço acústico então o comb filtro não só serve para tirar o som em si mas para dar uma sensação do espaço acústico do instrumento eu vou tirar ele para que vocês vejam a diferença ele está assim como outra função e com isso a gente conclui com FM e Carblus Strom que são bons para fazer esse tipo de sonhinho que tem uma signature bem única concorda? sim então queremos ver uma introdução ao motor sample isso aqui vai ser bem breve ele é bem novo tem muita coisa para ver dele mas eu quero dar uma pensão assim meio rapidinha dele vamos a fazer o seguinte isso aqui eu adicionei hoje assim não sei o que vai sair vamos ver o motor ele é acessado aqui ele também tem um monte de samples para você experimentar ou você pode adicionar é tão simples como gravar no applet um clipe pega o clipe arrasta aqui e ele já fica impulsado tá bom? só arrastar e ele já fica só arrastar é assim super simples então vamos por exemplo por exemplo deixa ver aqui eu carreguei um vocal né então ele tem síntese granular todos os controles estão aqui dá para carregar até seis altos que podem ser distribuídos de distintos cheios pela velocidade por áreas isso ainda acho que falta melhorar algumas coisas isso aqui é tipo a versão 1.0 disso e já tem várias coisas para mudar mas a parte granular eu achei super interessante agora a parte granular ela está desligada então quando eu mudo a nota mudar a velocidade né mas eu posso por exemplo em lugar de fazer isso de ler ela assim desse jeito eu posso ativar a parte granular dele então aí você tem este controle aqui e dentro desse controle do ground você tem a velocidade com que se dispara o ground né dá para fazer esse tipo de coisas aqui estou fazendo manual mas você pode por exemplo usar um LFO vou usar um LFO para modular a posição por exemplo do start e tem o outro lado do lado esquerdo do lado esquerdo está a velocidade da repetição do grain do grano do grau e o outro é a duração dele e aqui tem o limite você pode ter até 256 graus no mesmo tempo isso para criar tipo pads e tipo você pode criar sei lá um encendo de vozes botando só uma voz e utilizando os graus e todas essas funções que você vê essas aqui são funções randômicas eu vou tirar o LFO daqui e vamos colocar assim peraí vamos tirar isso aqui e colocar assim se eu por exemplo adiciono um pouco de random na densidade acho que esse não é um dos melhores exemplos vou carregar melhor um par de exemplos que eu tenho para não perder tempo procurando a função ele está escaneando a onda essa que eu carreguei então as funções randômicas que eu tenho aqui por exemplo uma delas é para tocar para frente ou para trás então se eu começo a adicionar aqui de quando em quando ele vai tocar um desses graus para trás e o efeito seria algo assim e aí você já começa a adicionar mais diferenças ou você pode botar random no pitch e dá para fazer coisas bem doidas é bem interessante isso aqui é muito novo saiu só agora eu tinha um simples interessante porque eu estou vendo que eu não sabia eles mas vou mostrar outro que eu tenho aqui que é para fazer scratch cada vez que eu toco a tecla sai um scratch distinto porque eu estou usando uma função randômica que é deixa eu ver onde que ele está aqui no start esqueci de botar energia no computador ainda bem que ele venha bem carregado mas eu tenho aí mas eu acho que chegamos no final aqui o start se ele não tem nenhum random ele toca sempre o mesmo mas a medida que você começa a adicionar random dá para fazer um monte de coisas mas isso é uma introdução bem básica porque eu estou falando isso saiu ontem e eu queria que vocês vieram que isso estava aqui então a gente já está quase no final velocity foi o que a gente viu hoje lembra que eu usei o velocity para modular o FM para fazer ficar mais agudo a síntese quando tinha feito a síntese FM se eu toco mais forte ele ficava como com mais FM mod wheel é a rodinha de modulação que a gente vai usar agora para controlar um LFO fazendo um vibrato que é uma coisa que é muito usado é você tipo num LED poder com o mod wheel controlar o LFO afetando o pitch isso você consegue fazer no pigment utilizando a função de modulator sem chain que é uma coisa bem interessante e tem que saber como se faz vamos criar um som de zero de novo o vibrato você faz com o LFO no pitch verdade geralmente você faz na sintonia fina porque é menos ele é feita e ele é mais rápido é tipo assim só que é bom você poder controlar isso com o mod wheel o mod wheel é a rodinha que tem nos teclados então para isso você usa o C chain se eu entrar aqui no LFO aqui vai aparecer todos os destinos nesse caso aqui tem só um destino ele está controlando a sintonia fina do motor de tabuas de onda 1 com um fator de 0.31 então o que eu vou fazer agora aqui embaixo onde fala 6 chain eu posso apertar assim e escolher com o que eu vou controlar como esse modulador controla no caso eu falei que eu vou usar o mod wheel então eu vou escolher aqui mod wheel e vou botar para ele controlar no 100% então agora ele não está mas quando eu sobo a rodinha isso é um exemplo bem básico de como você usa o 7 chain mas isso dá por exemplo para você tipo uma envelope que está controlando o filtro eu posso fazer um 7 chain com o LFO então ele vai controlar às vezes sim às vezes não gerando mais variações e mais dinâmica nos sonidos que a gente está usando então isso aí era 7 chain e modulações e acho que já estamos no horário pode ser então muito obrigado a todos e Obrigada.